O senador Waldir Raup, lá de Rondônia, desistiu daquele projeto infeliz que pretendia criminalizar jogos violentos. Agora, vejam a justificativa que ele dá em nota ao site aqui do IG. Poderia ferir direitos fundamentais, notadamente como a liberdade de expressão, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, até mesmo poder ensejar a censura, cujo fim representa uma das maiores conquistas do Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele é eleito para um cargo parlamentar, para legislar sobre o que ele não conhece, com o nosso dinheiro, com direito a inúmeros assessores e ainda tem direito a contratar, se ele quisesse, uma consultoria externa para confirmar isso. E mesmo assim, o sujeito, em sua plena idiotice, é capaz de propor uma excrescência dessa. E como se não bastasse, isso passa por diversas comissões. Então, isso aí poderia ter sido barrado em alguma comissão. Agora, se a gente vivesse em um mundo sem hipocrisia e sem falsidade, simplesmente ele não daria essa justificativa aí que foi fabricada artificialmente. Ele falaria, não, recebi muitos e-mails indignados, estou preocupado com dano político, calculei o custo-benefício, que é só isso que interessa para ele, e vou desistir, porque se eu continuar com esse projeto, eu vou me ferrar politicamente, vou ferrar talvez até meus colegas de partida ou meu partido PMDB. É por isso que a ideia de Estado e essa coisa de representatividade é fundamentalmente falha, porque o sujeito é eleito por Rondônia, não foi eleitor de outro Estado que elegeu esse sujeito. E aí ele tem o direito de legislar sobre o Brasil inteiro, com seus pares, seus colegas. Mas e daí? Poder de fazer merda é infinito. Isso aí também mostra como eles são oportunistas, porque eles jogam o projeto de qualquer jeito, não interessa se está errado ou se não está, se vai ser bom ou vai ser ruim, é o que eles querem, jogam, e depois é que eles vão avaliar. Então de duas uma, ou como eu falei, são oportunistas canalhas, ou são verdadeiras baratas tontas, que não sabem o que estão fazendo, elas mudam conforme o sabor do vento. E aí você imagina quantas leis foram aprovadas nesse jeito. Leis que não sofreram revolta da população, não sofreram pressão nenhuma, simplesmente aprovam e acabou. Conclusão, o Congresso Nacional é a prova viva de que não existe sistema à prova de idiotas. O Congresso Nacional é a prova viva de que não tem taxa o nascimento. Pero o Congresso Nacional é a prova viva de que não tem caça. O Congresso Nacional é a prova viva de que não tem cân überras de. Obrigado.